Olá pra você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o filme Ivanhoé, O Vingador do Rei, de 1952. Alguns filmes têm uma capacidade impressionante de te transportar ao passado, seja pelo período histórico do roteiro, seja pela proposta estética e narrativa. Nesse caso, ambos os aspectos contribuem decisivamente para essa viagem no tempo. Walter Scott foi um escritor escocês que, em 1820, lançou o romance histórico Ivanhoé, publicado em três volumes e, até hoje, uma de suas obras mais conhecidas. Esse livro serviu de base para que a MGM fizesse a adaptação para o cinema, incluindo alterações pontuais e impondo seu padrão de produção. A linha narrativa é relativamente simples, com o protagonista Ivanhoé sendo um cavaleiro leal ao rei Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra. Ele é mantido preso pelo rei Leopoldo em um castelo na Áustria, que exige o pagamento de um resgate em dinheiro. Acontece que, na ausência do rei Ricardo, quem assume o trono inglês é seu irmão João, que não faz questão nenhuma de tomar alguma atitude para libertá-lo. Aí entra o virtuoso Ivanhoé, que, com sua habilidade, inteligência e força, tenta restituir o rei Ricardo ao trono. E é claro que, nesse caminho, o que não vão faltar são obstáculos. O primeiro desses obstáculos, que funciona inclusive como o maior combustível narrativo do filme, são os combates e as cenas de luta. O filme não economiza em duelos a cavalo, emboscadas ou brigas com espadas, que, inclusive, são bem impressionantes pelo realismo e pela plasticidade. A batalha final entre o herói e o cavaleiro de Bois Guilbert carrega uma tensão única pelo som agudo das armas contra os escudos, em franco contraste com o som ritmado dos tambores ao fundo. E tudo isso apresentado com uma montagem muito menos picotada do que a maioria dos filmes com conceito semelhante produzidos nos últimos 20 anos, que conseguem simular agilidade pelos cortes rápidos e descontínuos da câmera. Agora, se tem uma sequência de ação que realmente impressiona, é a invasão do castelo de Torquiston. Além de longa, ela foi toda realizada com figurantes e efeitos mecânicos, e nem por isso apresenta menos elementos de grandiosidade e originalidade. Preste atenção na quantidade de arqueiros, na escala do cenário e no capricho de detalhes como o fogo, a fumaça, objetos de cena e a queda de homens na água. Um desafio muito elevado de realização prática. Claro que assistir a tudo isso com os olhos de hoje pode parecer até meio tosco, porque os nossos olhos já estão acostumados com um nível de perfeição digital absurdo. Para efeito de comparação, a batalha do abismo de Helm em O Senhor dos Anéis, As Duas Toys, tem características semelhantes e é infinitamente mais impressionante. Mas vamos sempre lembrar que esse é um filme produzido há quase 70 anos, sem as tecnologias digitais que o Peter Jackson teve acesso para fazer a sua trilogia. Um segundo elemento crucial para o sucesso comercial de uma produção de Hollywood nesse período, era o romance, que aqui é apresentado pelo relacionamento entre Ivanhoe e Rowena, além de uma segunda jovem que se sente atraída pelo herói, chamada Rebeca. Isso acaba criando um triângulo amoroso até bem interessante e construindo suspense até os últimos momentos. Afinal de contas, com quem o Ivanhoe vai terminar? Uma das cenas que eu mais gosto nessa subtrama é quando o nosso cavaleiro se machuca em combate e as duas mulheres discutem qual seria o melhor destino para ele. E se é um filme MGM, tem que ter estrelas no elenco. Quem faz o personagem título é o ator Robert Taylor, que apesar de não ter a mesma proeminência de vários outros nomes do seu tempo, estava em evidência nas produções de Cunho Histórico. No ano anterior, 1951, ele foi o protagonista de Covades, uma produção indicada a oito Oscars, incluindo o melhor filme do ano. Já o elenco feminino é absolutamente estrelado, com nada menos do que a dupla Joan Fontaine e Elizabeth Taylor. A primeira já vinha de uma carreira bem-sucedida desde a década de 1930, que incluiu o primeiro filme de Alfred Hitchcock nos Estados Unidos, Rebeca, a Mulher Inesquecível, que venceu o Oscar em 1940 e já foi analisado aqui no canal. Já a segunda estava numa crescente impressionante, era um dos nomes mais repercutidos do cinema norte-americano e acumulava dois grandes sucessos em 1951. O principal deles foi o drama Um Lugar ao Sol, vencedor de seis Oscars. E ela também é a minha preferida entre as duas, principalmente pela inocência rebelde que é tão enigmática para as reais intenções dela na história. Esta noite's faith forbids him to look upon you as a woman, e mesmo as yours forbids you to look upon him as a man. Então, por que não me forbid me to feel joy ou sorrow? Ele tenta te ensiná-lo também. Então, ele tem falado. Se a ensiná-lo é falsa, eles vão passar por. Mas até o tempo, nós devemos abidá-lo. Perish by-lo, você quer dizer? Apesar dessa preocupação toda com os aspectos que poderiam trazer mais resultado de bilheteria para o filme, o roteiro reserva um espaço para questionamentos de cunho político-social. Ao longo da história, é reiterada continuamente a rivalidade entre normandos e saxões, demonstrado o preconceito contra os judeus, e existe até mesmo uma cena de julgamento contra a Rebeca, onde ela é condenada por bruxaria. Todos esses elementos já estavam na obra original, e certamente deixam a narrativa mais rica. E por falar em narrativa, é bom reforçar que os fatos apresentados pelo filme e pelo livro têm referências a materialidades históricas, mas não podem ser considerados uma verdade incontestável. Ao lado da lenda de Robin Hood, Ivanhoe é uma criação da ficção que, ao longo dos séculos, ajudou a condensar uma visão quase folclórica da Idade Média no imaginário popular. Historiadores até hoje divergem sobre o que seria real ou não, mas é certo que indivíduos como Ivanhoe são construções idealizadas de um homem pela imaginação do autor. O diretor da obra foi Richard Thorpe, uma espécie de coringa da MGM pela alta capacidade que ele tinha de trabalhar dentro do orçamento e do cronograma. As filmagens aconteceram no Reino Unido e, depois de lançado, o filme se consolidou como uma das maiores bilheterias do ano para a MGM. A crítica também não economizou elogios, sendo que, de uma forma geral, o filme foi muito bem recebido. No Oscar, o filme cravou três indicações. Melhor fotografia colorida, melhor trilha sonora para filmes de drama ou comédia, e melhor filme do ano. Eu concordo com a primeira categoria pela beleza e exuberância, além do uso das cores. Também concordo com a indicação do compositor Miklos Rosa, que se tornaria quase um sinônimo de trilhas sonoras para filmes épicos. O cuidado dele ao buscar referências e atingir o tom correto ficou ainda mais explícito numa entrevista concedida por ele em 1987, onde ele disse, Já a indicação para melhor filme do ano me parece um pouco exagerada. Por mais que o filme tenha várias qualidades e seja um título importante de 1952, é um pouco frustrante ver ele no lugar de Assim Estava Escrito, por exemplo, ou para ficar na própria MGM cantando na chuva. Não é o caso de um filme que envelheceu mal, e sim que já não estava à altura de seus pares na época de lançamento, por mais que tivesse virtudes. É importante entender as razões pelas quais um filme se destaca num determinado ano. Ivanhoe, o Vingador do Rei, tinha todos os atributos de um espetáculo. Elenco popular, grandiosidade, beleza, acabamento técnico refinado e referencial histórico de uma obra centenária da literatura. No entanto, assisti-lo hoje é perceber como às vezes a academia erra em seus julgamentos. A presença dele nessa lista de indicados tem muito mais a ver com um impacto momentâneo do que necessariamente pelo conjunto de qualidades artísticas que ele é capaz de entregar. E agora eu queria saber de você aí que me acompanha nesse vídeo. Qual é a sua opinião sobre Ivanhoe, o Vingador do Rei? Foi muito duro com o filme? Você gosta dele? Não gosta? Faz o seguinte, deixa a sua opinião aqui embaixo no espaço dedicado aos comentários pelo próprio YouTube sobre o filme e sobre esse vídeo. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e principalmente ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela academia ao Oscar de Melhor Filme em 1952 e a próxima atração vai ser a superprodução de Cecil Bidemil, maior bilheteria do ano e vencedor do Oscar de Melhor Filme, o maior espetáculo da Terra. Te espero aqui.